Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos agora morando em Americana, São Paulo Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco O nosso telefone ainda é o mesmo, o DDD 99 E o telefone 991520454 Entre em contato conosco também tem o e-mail Enrique LHAS Enrique LHAS Arroba Hotmail.com Lembrando que nós fazemos palestras para professores, superintendentes Diretores de escola bíblica e dominical, também obreiros E fazemos palestras diversas Dentro da área de missões, família, de evangelismo De visitação dos lares, missão dos lares Escatologia, sobre dons espirituais Tudo isso nós temos a apostila Se você desejar fazer esse evento na sua igreja Então nos convide Nós enviaremos a apostila Você tira cópia, vende Com o dinheiro que você vai vender as apostilas Você já paga todo o evento Já paga as suas despesas todas E você nos dá apenas uma oferta Então nos convide Nós estaremos aí com todo prazer e toda alegria Ainda lembrando que nós também oramos pelos doentes e enfermos E Jesus tem curado muitos Também sempre pregamos Você pode aproveitar o mesmo evento Nos convidar para pregar também Sempre almas têm se rendido ao Senhor Sempre, mais de 10 almas Toda semana têm se rendido ao Senhor Também nós oramos por batismo do Espírito Santo Por libertação Então você nos convide Nós podemos fazer um evento de escola meio que dominical Ou de outra coisa E além disso, então podemos também ministrar Curas, batismo do Espírito Santo, libertação E principalmente, é claro Salvação de almas Nós estamos iniciando o terceiro trimestre de 2019 Nós estamos aí estudando agora nas revistas da CBAD Com o tema Tempos, bens e talentos Sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado E nós temos que saber que Na Bíblia, nós encontramos com o mordomo Aí a figura ou tipo do Espírito Santo Veja bem Que o Espírito Santo é quem coordena todo o trabalho da igreja A igreja é o corpo de Cristo A cabeça do corpo é Jesus E o mordomo Dessa igreja Né? Desse corpo É o Espírito Santo É ele que vai coordenar todo o trabalho Ele que vai capacitar aqueles que vão trabalhar Veja só Ele que ensina Esses que vão trabalhar Ele que direciona Ele que inspira Olha só É o trabalho do mordomo Ele que vai aqui Capacitar a cada um Para fazer a grande obra Que é a obra de salvação Que o corpo de Cristo deve fazer na terra Toda igreja deve estar unida em torno de um propósito só Salvação de almas Todos unidos em torno disso Salvação de almas E o que é preciso então Para a salvação das almas Então nós vamos ver que Cada um deve estar Ocupado Na obra de Deus Fazendo a obra de Deus Ao mesmo tempo em que Trabalha secularmente Todo crente Também trabalha Para a salvação de almas Então todos nós devemos Estar sempre com este pensamento Essa intenção do coração A salvação das almas Todos nós temos que trabalhar Para ganhar pelo menos Uma alma Aí por mês Tem gente que fala por ano É um absurdo Mas todo crente deveria pelo menos ganhar uma alma Por mês Imagine se nós fizéssemos realmente o nosso trabalho de modom Como seria maravilhoso Quantas almas seriam salvas todo ano Então Esse é o grande objetivo da igreja Jesus disse Não foste os vós que me escolhestes Mas eu escolhi a vós Para que vades e deis fruto E o vosso fruto permaneça Jesus disse Ide por todo mundo Pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Porém quem não crer será condenado Então veja só É um ide É uma ordem O ide Ensinai todas as nações Batizando-as em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Então é ordem para todos nós Todos nós que Aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador Fazemos parte do corpo de Cristo Que é a igreja E temos então um trabalho a realizar Então olha Nossa casa é Um lugar de evangelismo Veja bem Cada um de nós É responsável Por evangelizar E nós temos o que? Que está unidos Com o Espírito Santo Em sintonia com o Espírito Santo E ele vai nos guiar Nos conduzir Nos orientar O que fazer? Como fazer? Onde fazer? E nós vamos fazer uma grande obra para Deus Então o nosso tempo Deve estar coordenado Dominado Controlado E programado Para que nós possamos Fazer a obra de Deus Então nós temos que ter um tempo Para oração Nós temos que ter um tempo Para leitura bíblica Nós temos que ter um tempo Para jejuar Nós temos que ter um tempo Para evangelizar Nós temos que ter tempo Para louvar Para adorar a Deus Temos que ter Então um controle Do nosso tempo Que nós vamos Dedicar ao trabalho secular A manter a nossa casa Manter as coisas Que precisam ser mantidas Para funcionar A nossa casa Mas também Nós também temos que ter Aí uma orientação De sustento Da obra de Deus E também um serviço Prestado A igreja Ao corpo de Cristo Um serviço Prestado a Deus Então nós também Cada um de nós Em particular Deve ser Como uma árvore Que sempre está Produzindo Fruto Então neste trimestre Nós estaremos estudando Sobre mordomia Mordomia cristã Então trabalhar Servir E Mordomia fala de Alguém que Serve Mas alguém que serve Coordenando Veja bem Alguém que serve Orientando Alguém que serve Mas aquela pessoa Que é íntima Do dono Que é de confiança Do dono Vamos estudar hoje Então a lição número 1 Que diz O que é A mordomia cristã Neste trimestre Nós temos aí Como comentarista O pastor Elinaldo Renovato de Lima Que é pastor-presidente Ali Em Parnamirim Rio Grande do Norte Já é bastante conhecido Com vários livros escritos Várias lições bíblicas Comentadas Já estive lá Na igreja Onde ele dirige E Realmente É um pastor Exemplar E que tem um trabalho Exemplar E realmente Tem demonstrado Ser um homem De Deus Neste trimestre Então estaremos vendo As seguintes lições Lição número 1 O que é A mordomia cristã Lição número 2 A mordomia do corpo Lição número 3 A mordomia da alma E do espírito Lição número 4 A mordomia da família Lição número 5 A mordomia da igreja local Lição número 6 A mordomia da adoração Lição número 7 A mordomia dos dízimos E ofertas Lição número 8 A mordomia do tempo Lição número 9 A mordomia do trabalho Lição número 10 A mordomia das finanças Lição número 11 A mordomia das obras De misericórdia Lição número 12 A mordomia do cuidado A mordomia da terra A mordomia da terra Lição número 13 A mordomia da terra Lição número 13 Seja um mordomo fiel A mordomia da alma A mordomia da terra Vamos estudar Vamos estudar Família Vamos estudar A igreja local Vamos estudar Sobre adoração Vamos estudar Sobre dismos e ofertas Vamos estudar Sobre o tempo Vamos estudar Sobre o nosso trabalho Vamos estudar Sobre as nossas finanças Vamos estudar Sobre obras De misericórdia Vamos estudar Sobre o cuidado Com a terra E vamos estudar Sobre como ser Então um mordomo fiel Vamos então A lição número 1 Que tem como título O que é a mordomia cristã O texto áureo Está em Lucas 12 42 e 43 Que diz E disse o Senhor Qual é pois O mordomo fiel E prudente A quem o Senhor Pôs sobre os seus servos Para lhes dar Tempo A ração Bem-aventurado Aquele servo A quem o Senhor Quando vier Achar fazendo assim Então a quem O Senhor colocou Como mordomo Servo Fiel E prudente Não é qualquer um E veja que Aqui o mordomo É aquele que é colocado Sobre Os outros Então ele não é Apenas Um servo Mas é Um líder De servos Então nós vemos também Que ele aqui Responsável Pela alimentação Alimentação Tem a ver com Coisas materiais E com coisas Espirituais Porque o mordomo Que nós estamos falando É cristão E diz que Bem-aventurado É aquele servo Aquele mordomo Que quando o Senhor Chegar para buscar A igreja E encontrá-lo Ocupado Fazendo A obra de Deus Então ele estará Ele estará Usando devidamente Os talentos Recebidos Do Senhor Para executar Sua tarefa A verdade prática Diz Deus nos confiou A mordomia Dos bens Materiais E espirituais Por isso Mordom é um líder Dentro da casa Do seu Senhor Mas ele tem que Prestar contas Sempre Do seu Senhor De tudo Que está sendo feito De tudo Que está sendo gasto Onde está sendo gasto De que maneira Está sendo gasto Para que Qual o objetivo Desse gasto Então tudo Tem que ser Aí Prestado Contas Diante do Dono Da casa No caso da igreja O corpo de Cristo Nós temos que Prestar contas Dentro do trabalho Eclesiástico Nós temos líderes Temos o pastor Temos o pastor Presidente Então são os nossos líderes E além disso Sempre lembrar Que principalmente Nós trabalhamos Para Jesus Cristo Ele E a cabeça Da igreja Nós devemos Sempre Prestar contas A ele De tudo Que nós Fazemos Aqui na terra A leitura Bíblica em classe Está em Lucas 12, 42 A 48 Que diz E disse o Senhor Qual é a coisa O mordomo fiel e prudente A quem o Senhor Pôs sobre os seus servos Para lhes dar A tempo A ração Bem-aventurado Aquele servo A quem o Senhor Quando vier Achar fazendo assim Em verdade Em verdade Em verdade Eu digo Que sobre todos Os seus bens O porá Mas se aquele servo Disser em seu coração Meu Senhor Tarda em vir E começar a espancar Os criados E criadas E a comer E a beber E a embriagar-se Virá o Senhor Virá o Senhor Daquele servo No dia Que o não Espera E numa hora Que ele não Sabe E separar o ar E lidará Sua parte Com os infiéis E o servo Que soube A vontade Do seu Senhor E não Se aprontou Nem fez Conforme a sua vontade Será castigado Com muitos açoites Mas o que O não Soube E fez Coisas Dignas E açoites Com poucos Açoites Será castigado E a qualquer Que muito For dado Muito Se lhe Pedirá E ao que Muito Se lhe Confiou Muito Mais Se lhe Pedirá E aí